Muito bem, Domingos, eu estou aqui com ele, que já é conhecido nosso aí da TV Rádio S. Gospel, o delegado André Davi. Delegado, muito prazer estar aqui com o senhor nesta noite. Eu quero saber do senhor que conhece o povo socorrência, da importância desse projeto. São 159 anos, o senhor é o seu povo. Qual a importância de acontecer esses eventos aqui para a comunidade? Primeiramente é um prazer reencontrá-los, falar com vocês. Hoje é dia de agradecer a Deus, orar a Deus. É dia de toda honra ter que ser dada ao nosso senhor. Nós estamos vivos com saúde. Estamos aqui celebrando o nosso senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. E parabéns ao seu corpo, nesse dia de homenagem à cidade, samanageando ao nosso senhor Jesus Cristo, que é aquele que merece toda a honra e glória. Agora olhando para a câmera, mande um abraço, um alô para o povo socorrência. Na hora eu tenho um carinho especial pelo povo de socorrência, não só como profissional, mas como cidadão. Sempre que eu venho a socorro, sou bem acolhido, bem recepcionado. Socorro é uma cidade já interligada com Aracaju, faz parte da grande Aracaju. Todo morador de Aracaju frequenta socorro, todo morador de socorro frequenta Aracaju. Então eu fico muito feliz e um abraço a todos, socorro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, delegado. Espero ver o senhor novamente lá conosco na DS Gospel. Assim que der uma abertura na agenda, que eu sei que deve ser corrido. Obrigado pela sua participação aqui. É só receber o convite que eu vou. Certinho. É isso aí, Domício. É isso aí. Muito mais pessoas ilustres. Nós nos encontramos aqui no 159, no Ginófus Aracaju.